Vamos ao bufê. Bora. Boa noite. Boa noite. Ok, graças. Agora temos aqui... Oásis. É o que nós comemos aqui no bufê. O que é que temos aqui no bufê? Para comer aqui fora? Sim, para comer aqui fora, sim. Podemos? Podemos? Aqui temos este espaço enorme. Cold Muscat. Seguro chute-out. A espingarda dá 6 tiros esta aí. Usa instantânea. Dá 6 tiros no cano. Esta aqui. Muscat. Vais a ver aqui? Na Infantaria dos Estados Unidos. Estava aqui no... Era 6 tiros. 5 shot. Revolverzinha daqui a lado. É uma chacana. Deixa para os mexicanos. Winchester. O 7 a 73. E agora, olha o que é que temos aqui. Bufê. Aqui temos bufê. As bebidas. Temos... Se solicitar a... Temos aqui... A sopinha. Temos aqui o que é que é isto? Chili com carne. Costa mexicano. Peru. Ensoclado. Paelha. Pescada. Salteado silvestre. Aqui um pouco. Este lado temos as... Leitas de servo. Arroz branco. A potinha. Aqui umas argolas. Arroz de cebola. Unhesa. Esparaguete. E aqui temos a nossa paelha. Não podia faltar a paelhazinha, né? A paelha. Daquele lado devem ser os doces. Deste lado aqui. Temos os mariscos. Temos aqui os lacostinhos. Vamos dizer que são os lacostinhos. Lichidões de vinagreta. Saladas. Paquefes de treino de cebola. Jatum. Espargos blancos. Omeletes. Queijos. Espargos de limão. Com batata. Com batata. Malçã. E com batazinha. Daquele lado. Deste lado temos... Temos aqui os... Os augurtos e os vatos. Aqui temos aqui mais. Aqui frutas. Molão cortado. Bavia de augurte. Epina cortada. Este aqui é o quê? Esponja de queijo. Bolo de esponja. Arroz doce. Arroz com leite. E o coisinho de canela. Aqui fruta. Os iogurtes. E aqui mais seleção de pastelitos. Para comer. Ao meio. Temos... Aqui os panitos. Os pãos. Pãos de leite. Com sementes. Etc. Outra. Deste lado. Aqui os panitos. Bom. Então vamos lá. Tirar. Tirar a nossa comidazinha. Vamos lá Kevin. Começar. Aqui a tirar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá um bocadinho só. Vamos lá um bocadinho só. Para ver. Para provar. Um bocadinho pouco. Só para provar. E agora vamos para. Este paella. Tirar um bocadinho lá de paella também. Para provar aqui um bocadinho paella. Para provar. Tem paella aqui para este lado. Paella. Que não, aqui batatas. Nem interessa. Ali também não. Este agora. Mas também não interessa. Isto também não. Isto também não. Isto aqui é o que? É. Não. Também não. As argolas de cebola. Isto é sempre paella. não tem nada é sempre bem vindo aqui mais um bocadinho de paella agora paella diferente a esta esta de marisco mais paella deste marisco aqui deste lado é igual a outra neste lado temos os azeites para temperar temos que pescar o prato temos que pescar o prato vamos a levar este prato vamos a levar este prato que este já está a ficar cheio este prato já está cheio vamos a meter este esta coisa ficamos aqui a esquentinho os cantinhos ficar aqui é ficar aqui ao lado aqui ou aqui vamos para aqui vamos a pescar mais coisas agora isto é uma boa mescla está pesquinho estás bem aqui vamos lá ver vamos lá ver aqui vamos para os mariscos vamos lá vamos lá e desta salida vegetariana agora vamos lá 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 E daqui, um bocadinho para não, podem dizer que não comemos salada que faz bem falar assim um bocadinho de saladinha, sempre é bom, e pá, alguma coisa amarela também, para aí ficar o prato mais colorido, o rebento de soja, rebento de soja também, nós também não é só porcaria né meus amigos, e agora aqui mais, pega umas coisas, mais isto, e mais um, dois camarãozinhos, um camarãozinho, e outro camarão, pronto, já vais para lá, nós vamos ficar a bebida, vamos ficar a bebida, e ver as bebidas, lá pra ver aqui como é que é as bebidas, lá a ver aqui como é que é as bebidas. nas bebidas sony na mesa lá na mesa todo o outro lado que eu lo trazi tu oi 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 senhora vai perguntar a mesa que é que vamosיע rir aqui à mesa com os para a gente ver o que é que... O que é que eu quero? Falei que queremos? Vamos ficar aqui, não é? É que é que... Sim, vamos ficar aqui neste lado... É que escolheste logo... Isto é paílha! Sim, é... Trouxe daqui do... Acho que é 17... Porque até é... Decesse a dois tipos de paílhas... Ou é só uma? Não... Isto é peijão, não é? Paílha... É cá trouxe peijão... Feijão... Vamos ver para começar a colher por este artigo... Então o que é que achas deste buffet até agora? Está... Pura... Diversidade... Agora estou ocupada a comer... Está ocupada... Não se fala boca cheia, não é? Não... E o Kevin? Também não... Também não? Já está a comer ali... Uhum... Ah... É só coisinhas verdes... É só coisas saudáveis... Olha... Esses pimentões... São para ajudar que eu vá no meu trabalho... São para ajudar o meu trabalho... Claro... E temos aqui... Mas... Vamos lá ver o que é que... Isto é o prato da Lucília... Que ela trouxe... Uma tatuinha... E vamos lá... Vamos por ver aqui... Nesta paella... Uhum... Não te la haces pro... É que ake? Está bom... Calma... Estás a primeira rodada, né? Mais de mil... Não se estás haciendo... Está bom... Agora mais isto, aqui para ela, o burro está, as quintas, tem um que está isso, tá bom? Deixem-me os tickets de la bebida. Os tickets de la bebida, um momento, estão aqui. Díganme para beber. Duas cocas e cocas? Duas colas? Duas colas e um oi e-mail. Ok. Ok? Essa é uma vidazinha para o professor. Já que eu tenho feito isso, quase cinco, sabe? O resto deve ser uma argolinha de cebola. Olha, são muito boas. Ok? Esta já está a tortura. Também. São boas. São docinhas. São docinhas, as argolinhas são. Parece um doce. É uma especialidade boa. Dá a pena. Pagámos, não sei se, pagámos, não sei se, pagámos, cento e picos. Eu paguei de três pessoas, peço, foi cento e pico e picos. Cento e pico está escrito no ecrã. Com a entrada aqui no parque, estacionamento e agora aqui hoje o buffet. Está direito a uma bebida, a repetições, é a vez que a gente quisermos, não é? Estão achando que o zébola dá mais, claro que a gordura. É, é a de pagar o extra, não é? Um dos vidros. Quiser comer mais. É? Claro. Esta é a parte, e agora, aí pronto, a gente vai comer só para ver a mistura hoje daqueles que passam aqui à volta. A gente vai comer só para ver a mistura hoje daqueles que passam aqui. Isto no verão, que costumo vir para aqui tomar banho. Está ao cemitério e está ali. Vamos ver. Toalhas quentes, aqui é o breveiro, a breveirinha antigamente. E aqui é o buffet aqui nesta parte. Estão todos a comer. Então vamos lá continuar aqui com a nossa refeição. Este feijão tem piripiri. Tem piripiri e feijão? A nossa cola está boa. A nossa cola é isto. É amuleto. Eu vou. Isto é um amuleto, meus amigos. Bom, então vamos agora desfrutar aqui da comida na tranquilidade. Já voltamos mais um bocadinho. Vamos buscar uma sopinha. Agora temos aqui uma noodle stew. É a sopa de massinha de marisco. E o que é que consta esta sopinha? Tem aqui massa. Estão a ver. Está a ser batata. Temos aqui marisco. Camarãozinho. Bistilhão. Aqui estava a outra. E é o que consta esta sopa como estamos a ver. Para provar a sopinha. É o meu manuto assistiu. Guisado. O meu bocado branco era peixe também de meter a sopa da peixe. Gostei da batata. Está boa. Dá para crescer. Vamos já comer a sopinha. Então, Silvio, o que é que temos aí agora? Não sei. Não sabes o que é que é isso? Um bocadinho qualquer. É bom. Queres por aí? Mostra cá. É muito bom. Parece um bocadinho fulano. Não é. Não é, mas tem sim uma coisa... Não, não esquece de nada a ver. Tem assim um sabor um bocadinho estranho. Mas é bom. E esta? Nanás é o que? Só que sei que isto é ananás. Deste. Ah, eu peço que o doce de nanás é o que é que é. Não é nada. Não é? Sabe o ananás? Não, mas não é. Não sei quem é de iogurte. Não sei quem está lá. Ah, é de iogurte? Não sei. Pronto. Ou qualquer coisa. E eu vou mais umas argolinhas e mais uma saladinha fria. Então, para acabar o resto de sumo, vamos para a doceria. Tem de ser. O doce. Ainda falta ver a parte dos animais. Isto ainda é muito grande. Vamos para um quarto ainda disto. Ainda falta ver o resto. Olha. É um espetáculo. Já está a fugir. A Lucila já está vivo. Já está vivo, não é, Lucila? Ai, meu Deus. Ainda está vivo. E vamos aos doces agora. Então, o doce, o que é que vamos levar? Meio prato. Depois temos aqui, bavoie de iogurte. Iogurte de bavoie. Eu que a cabeça lhe gostou muito. Bavoie de iogurte. Uma talhada grande. Bavoie de iogurte. Este aqui é o quilo. Filão de ovo. Filão de ovo. Este aqui é o filão de ovo. Que é um arrozinho doce. Com canela. Temos aqui mais iogurtes. E aqueles bolinhos. Vamos lá. Se há coisas, vamos meter tudo aqui em cima. Tem que achar tudo. Vamos lá, ainda falta ir buscar ali um daqueles ali. Um filão de ovo. Vamos lá ver o filão de ovo. Não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe. Tem que tomar café. Isso no verano, as pessoas podem tomar banho? Sim. É gratuito ou não? Sim. Ah, sim? Sim. Muitas pessoas no verano aqui. Bastante. Bastante. Sim. Agora, os pudins. Não. Vou chocar aqui este. Flan de ovo. Flanzinho de ovo. Eu não posso beber café, só posso dar lá no salão. O que é que dizem? Daquem aquelas maquinárias? É porque estão com um dos dois direitos. Eu já não tenho nenhum. Ah, não. Ah sim. Vai tomar bem? Sim, vá lá a ver o salão. Sim, vai, vai. E depois pego vocês a licuota, já não demora. Sim, agora já não demora, é só comer isto aqui. Eu tenho meus talheres. Olha, agora era as talheres. É tudo possível, qualquer coisa. Queres quem? Colher? Pois, colher. Ai... Se não se pode alzantar aqui um bocadinho, mas sequer tinha que me alzantar. Já não quero despachar, já viste isto? Epá! Depois temos aqui, é isto, uma bolachinha. Vamos comer as coisas. Este chocolate negro. E o bolinho. É fresco? Bom, então tenho que tomar água para a minha tiracola. Sou eu. Tem meus óculos? Os meus óculos estão aí. Ah, estou aqui. O que mais? É bom. E a fome. O que mais? É bom. É bom. É bom? 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 É fuscante, quer saber que esse caso é um momento, ou alguma coisa, esse é um bocadinho estranho. Vamos provar, dá pouco, vamos provar outra vez. Gossabe iogurte, dá um bocadinho amargo. Vamos provar uma coisa do outro, uma coisa destas. Dá, mas é bom também. Eu prefiro aquele ali daquele lado, adeus. Pétinho que faz aqui, da perfeição. Vamos continuar as gravações, vamos fumar os animais agora, já comámos o cancã e os cowboys. Está tudo aqui em links na descrição. Até já. Está feito. Então, o que é que achaste a refeição? É muito bom. Está bem, muito boa? É. A barriguinha cheia? Cheia de energia? Faz-nos caminhar as massas de imagens? Muito bem. É isso mesmo. Então vamos lá. Vamos a essa. Da Serra de Navarro, por Londres, por Gibraltar. Aqui na Ilha Terceira, nas Berlens.